Fala, pessoal! Fala, beleza? Quem falou pra gente aqui para mais vídeos dessa vez, pessoal? Vamos aqui continuar com a nossa série com o Leicester. E hoje teremos aqui o Manchester, depois o West Brom, depois o Tottenham. E durante a terceira aqui, a segunda, terceira partida, vai ter as transferências. Vai começar, né? O Manchester tem um time muito bom, cara. Olha isso, velho. Ruan mata, DP, Runei. Zaga muito forte, velho. Já erraram. Botou pro Lima. Que bolão pro Lima. Bolão pro Lima. Chutou Lima. Defendeu o Dgeia. Dgeia. Tá vendo? Vamos jogar assim, velho. No erro deles. Rakan vai trazendo Rakan. Sozinho Rakan. Daí, Rakan. Chuta daí, Rakan. Era pra cruzar, né, velho? Daí eu... Me afobei. Tira do Runei. Tira do Runei. Chutou Runei. Lopes defendeu. Botou lá na frente pra quem? Pro Lima. Vai ganhar Lima. Se o Lima ganhar, gente. Ganhou Lima. Passou lá. Hernandes. Chuta, Hernandes. Tá repetido? Tá não. Tá não. Do Hernandes. Eu poderia ter feito o gol. Mas pra não perder mesmo, eu joguei pro Hernandes, ó. Que tipo, tô no meio, né, cara? Também podia ter perdido isso. Olha que bolão pro Runei. Lopes fez milagre, hein? Salvou o time, velho. Lopes de novo. Duas vezes Lopes, cara. Salvando o time. Final de primeiro tempo. Estamos jogando bem, cara. No erro deles. Tão errando demais. Passou lá. Marês. Botou pro Simpson. Vai cruzar Simpson. Botou pro Lima. De cabeça, Zagatira. Fux, cante. Daí, cante. Vai, cante. Daí, cante. Vai, cante. Pra fora, mano. Foi falta. Foi falta. Matou o Simpson, né, velho? Olha essa falta. Que isso. Cartão vermelho. Fim de jogo. Manchester. Zero. Leicester. Leicester. Foi um jogo muito bom, cara. Agora a partida é contra o West Brom. O time tá descansado. Só o Marês tá com a setinha pra baixo. Então vamos tirar o Marês. Porque se a setinha pra baixo não é legal. Cara, não demos grana. Então nas transferências eu vou trazer um zagueiro. Mais um volante. Porque eu vendi o... O Willer. Eu vendi, né, cara. Então eu vou trazer um volante bom aí. Escantei o Fux. Bola pro Rakan. Cantei aqui na sobra. Cantei. Era o dinheiro. Era o dinheiro. Enchei o pé e foi por cima do gol. Zero a zero. Pessoal, tá um jogo bem difícil, hein. Quando a gente chega na área... Eles se fecham muito bem. Isso tá dificultando a nossa chegada ali. Chegou Lima. Zaga de fasta. Zaga tira. Muito bem, velho. Pô, Hernandes. Hernandes errou. Agora eu me afobei. Afobei legal, velho. Rakan. Vai cruzar Rakan. Tira a zaga. Eles tão sentindo a impressão, velho. Fim de jogo. Infelizmente, zero a zero, galera. Errei demais nesse jogo. Aquele gol perdido do Hernandes sozinho, cara. Eu me afobei porque eu não esperava aquela jogada. Vamos aqui para a nossa terceira partida do vídeo, pessoal. E aquele empate no último jogo contra o West Brown custou caro pra gente, ó. A gente tava em quarto lugar. Caímos aí pra sexto lugar. Contratações. Tentando fazer, né, cara. Tentando trazer o Rafinha. Aquele meio do Barcelona. Meia do Barcelona. Martínez. Eu não conheço, mas parece bem bom o cara aqui, ó. Tentando também trazer o Zulmar. Que é bem barato e bom. Como eu sou. O William. Nem vai rolar porque não tem dinheiro pra isso. O Kane já aceitou. Mas não acho... Não sei se vale a pena trazer o cara, velho. É muito bom. Mas acho que falta grana. Eu acho que temos que investir na Zaga. Eu não sei. Também tem o Cahill aqui. 17 milhões. Eu acho mais fácil trazer o Zulmar, cara. Tá muito caro. Mas vamos ver o que a gente vai fazer aí, né. Vamos ver. Tottenham. É fora de casa ainda aí, velho. Começa o jogo. Vamos lá, Leicester. Leicester e Tottenham. Temos que vencer, cara. Tá um campeonato muito embolado ali na... Olha a parte de cima, né. Simpson aqui. Recuperou Simpson. Estou daí. Hernandes. Batendo o zagueiro. Foi pra fora, mano. Hernandes. Botou pro Lima. Que bolão pro Lima, hein. Ganhou o Lima. Mas dominou errado. Daí, Lima. 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 O cara dominou errado. Quase perdeu a bola. Mas conseguiu chutar. Três jogadores marcando o cara. E não conseguiu pegar a bola dele. Marês. O zagueiro errou. Chutou Marês. Defendeu. Chutou muito mal, cara. No meio do gol aí não dá, né, velho. Final de primeiro tempo, pessoal. Tá um jogo meio pegado, meio chato, assim. Mas fizemos o gol. Estamos vencendo. Isso é importante. O time deles, pessoal. Não ataca, velho. Só fica tocando bola. Você pode ver, ó. É só tocando bola, velho. Não ataca de jeito nenhum. É lançamento e toque de bola. Só isso. Sem perigo nenhum. O cara puxou a marcação legal, hein. Erickson aqui. Vai chutar. Erickson! Eu falei. O cara é perigoso demais. Não pode deixar chutar, velho. Um belo gol. E eles empatam. Olha o Marês. Perdidinho na marcação, cara. Olha o chute, velho. Nossa, ele não dá. Foi no cantinho. Eles não fizeram nada no jogo todo. Foram lá e empataram. Fim de jogo. Como eu falei. Eles não fizeram nada no jogo todo. Só ficaram em lançamento. Em toque de bola. Mas, infelizmente. Conseguiram empatar. É. Fazer o quê, né? Vamos ver aqui a tabela como tá. Ó, o Aston Villa venceu, né? Estamos em quinto lugar. É, cara. É, né? Começar a empatar. Ah, perder, cara. Vai ser tenso de chegar nesse quarto lugar aí. Terceiro já tá quase impossível, né? Mas, beleza. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E deixe aí seu like, seu comentário. Aí na descrição tem meu Twitter, meu Facebook, meu Instagram e meu Skype. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E até a próxima. Falou. Fui. Vamos lá.